Sim, tu me picas teu pico, sim tu me tocas teu toco Me toca, mudei, cheque Seja uma bicata com o grafo, com as prendida Deixo a Ingô, acerrado, me dispendida Seja tu pra pensar, o Bregado, o meu convite Hoje não enxerga no Facebook, vou me desligar Mas qual é a ideia de que ganho eu vou Picar em muito doce, conheço o moço Não vou ficar como moço Rebola, como é que você quer? Rebola, tá chão topo Rebola, chão topo Rebola, rebola, cada moça Rebola, rebola, cheque mexe Rebola, cheque poxa Vem cá, vem atrás Olha pra mim, vou te matar Boca tá saque na casa Seja bem-vinda no casa Você me deixa maluco Tô queimadão Porque estou brincosa E uma e nem só Ela posta uma foto no Instagram E como se deixa pra vocês Antes randando e queimadão Corre, corre, corre Rebola, chão Remolar Caçar Remolar Incusar Remolar 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 Tá vendo aquela menina Tem cara de santinha Mas é uma safada, tô te falar Uma safadinha de alto nível E ele bate Ontem tava no cubico com ela Tava fazendo muitas manias Tipo, não faço nada, não faço nada Ela tava no chupar, papai Ela gritou e disse que era doido Dia falou, papai Sentia,ábana, capitou, capitou, capitou Mas não pensou, sei o que não